Aqui comigo na nona SDP está esta mulher que não quer aparecer, porém ela tem um pedido a ser feito à população que colaborem para que uma moto que foi furtada seja recuperada, que seria a motocicleta do marido dela. Essa bici que vocês acompanham na foto, ao qual ele estaria utilizando durante um jogo no município de Sarandi e foi levada. Seria isso, ele é árbitro, foi apitar e quando voltou a moto não estava lá. Sim, ele foi apitar e quando ele foi pegar a moto de volta para vir embora, já não estava mais no local. É uma Honda Bis preta, 125+, placa AOW 4238. É a motocicleta que ele utiliza no dia a dia para trabalhar? Ou é a sua motocicleta? É minha, ele só pegou emprestado porque ele estava atrasado, não ia dar tempo dele ir de carro, daí ele foi com a minha moto. Daí não viu mais ela. É complicado, né? Um bem que vocês têm, que vocês utilizam no dia a dia, a pessoa de uma hora para outra vem e leva. Verdade, porque eu dependo dela para trabalhar, né? Levanto muito cedo para levar meu menino para a escola, buscar, levar no curso. Agora estou sem. Vocês vieram na delegacia para ver se conseguem alguma informação, alguma coisa? Sim, para ver se alguém tiver alguma notícia e avisar. Faz então mais uma vez um apelo para quem estiver vendo e fala mais uma vez as características da motocicleta e fala o seu número, caso alguém tiver alguma informação, entre em contato. Olha, se alguém souber de alguma coisa, é uma Honda Bis preta, a placa AOW 4238 e o telefone para contato é 9950-0393. Falar com o Márcio. Bom, até a situação dela e do marido dela, que inclusive nesse momento teve que sair, está trabalhando. Ela ficou aqui para ver se consegue alguma informação e também para pedir a ajuda da imprensa. Nós contamos com a colaboração da população, afinal, um casal de trabalhadores que perdeu o seu veículo do dia a dia do serviço durante o trabalho. Ele foi até Sarandí para apitar uma partida e quando retornou, não mais encontrou a motocicleta. Vocês acompanham mais uma vez a foto dela. Se alguém tiver qualquer informação, é de suma importância que repasse os detalhes e entre em contato com ela.